O flautista de Hamelin é uma misteriosa figura folclórica nascida no berço da Europa e que até hoje assombra e arrepia a todos que pesquisam sua verdadeira origem. Isso porque, aparentemente, a história por trás do conto é verdadeira. Algo de fato aconteceu às crianças de Hamelin no século XIII. Registros datados da época, conservados até os dias atuais, provam que 130 crianças realmente desapareceram da cidade. E hoje, em primeira instância, vamos analisar a história na visão dos irmãos Grimm. Com imagens ilustrativas tiradas de O Teatro dos Contos de Fada, série que passou na TV Cultura durante os anos 90 e que assustou várias das crianças que assistiram na época. Inclusive, tem vídeo sobre no canal, hein? Eu falo dos episódios mais tenebrosos e é claro que o episódio do flautista de Hamelin tá lá no meio. Vou deixar no card final pra você clicar e vir se divertir. E aí eu trago pra vocês as teorias de o que pode ter acontecido com essas crianças. Algumas teorias são bem leves e tranquilas, outras são completamente creepy. Bem assustadoras de se imaginar. Mais assustadoras até do que a versão vintage do desenho de O Flautista de Hamelin, que é uma que sempre aparece em recorte lá no APPzinho, no TikTok, que me dá um medo, porque eles usam aquela imagem com uma música específica, que eu sempre esqueço o nome dessa música, mas que, olha, me apavora toda vez que eu vejo. Então, se tá curioso a respeito desse mistério todo, já deixa o like pra provar que você gostou do vídeo, que você quer mais vídeos desse estilo. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Assim, sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado. Feito isso, bora falar sobre os mistérios por trás de O Flautista de Hamelin. E na versão do teatro dos contos de fada, a história se passa em 1376, quando a cidade de Hamelin foi completamente infestada por ratos. É muito creepy, porque ele conta que os ratos mordiam os bebês, comiam a comida, comiam o queijo, andava na mesa dos alimentos, fazia ninhos nos chapéus, enfim, um nojo só, gente. E o prefeito já não sabia mais o que fazer pra dar um jeito naquela situação, dar um jeito na praga. É então que o flautista surge, usando roupas multicoloridas. Na verdade, multicoloridas é nos contos mesmo, né? Como ele é conhecido. No teatro dos contos de fada, ele usa roupas vermelhas bem chamativas. E assim que chega, é tratado como indigente pelos moradores. Bom, o povo tá doido querendo a cabeça do prefeito, porque ele não tá dando conta de acabar com os ratos, como eu disse. Até que o flautista se apresenta pra ele, pra corporação dele, e diz que pode acabar com os ratos por uma certa quantia. Que, no caso aqui, ele cobra mil guinéis. Eu não sei quanto que é mil guinéis, mas, enfim, é quanto ele cobra. O prefeito fica tão alegre, que ele oferece até mais, se ele conseguir. Mas ele insiste que não, ele quer mil guinéis. Nada mais, nada menos do que isso. É o preço que ele estipulou. E aí, fechado, o prefeito fecha com ele, mano, por causa do desespero, né? Bom, o flautista sai e começa a tocar a flauta com uma melodia que hipnotiza os ratos da cidade. E leva todos eles pra margem de um rio, fazendo com que todos eles se afoguem. E aí foi só a comemoração, né? Ele finalmente acabou com a praga que tava destruindo o Hamelin. Todo mundo ficou feliz, comemorou. E chegou a hora do pagamento. É a hora do prefeito pagar a dívida. E adivinha? O prefeito dá uma de doido e não paga. Eles ficam conversando, que é uma loucura pagar uma quantia dessa. Nossa, pagar essa quantia combinada pra um pé de chinelo. Eles meio que, depois que o cara deu um jeito, eles desdenham do cara, né? Porque, como eu disse, o flautista, por causa das roupas dele, colorida, ele é tratado como um andarilho. Nessa época, se você usasse roupas desse tipo, é porque você era provavelmente um mendigo, sabe? Bom, ele fica bravo. E ameaça o prefeito de que, se ele não pagar o dinheiro dele, a conta vai ficar bem alta pra todo mundo. Ele não paga. E o flautista toca a flauta novamente. Hipnotiza, dessa vez, as crianças. E é tensa a cena, porque, ao mesmo tempo que as crianças estão hipnotizadas, seguindo o flautista, os pais e adultos ficam paralisados nas portas das casas, podendo apenas ver as crianças seguirem o flautista. E o mais tenso ainda é que, a princípio, a gente fica achando que ele vai jogar as crianças na água, no rio, ali na margem do rio, pra se afogar, igual ele fez com os ratos, né? Mas não. Ele vira e leva elas na direção de uma montanha, que se abre em luz. Ele passa com as crianças e, a partir dali, nunca mais elas foram vistas. O grande lance aqui é que teve um garotinho que foi gentil com ele logo que ele chegou em Hamelin. E que mancava. Por ter sido gentil, o flautista fala pra ele que ele seria o protegido dele. Que nada aconteceria com ele. Uma promessa eu lhe faço agora. Prometo que, se eu deixar de ser bem recebido, eu me lembrarei do que aqui eu vi. E, com certeza, meu jovem, eu lhe darei proteção. O que dá pra gente a ideia de que o flautista sabia o que ia acontecer ali, né? Afinal, por mancar, ele não conseguiria alcançar as outras crianças. E ficou de fora. Quando ele chegou no portal, o portal se fechou. E, quando ele voltou, ele começou a contar o que a música ficava falando na cabeça dele. E que, a partir daquele momento, eles veriam coisas super agradáveis pra sempre. Que o flautista ia levar eles pra uma terra feliz, onde as águas jorravam. As árvores frutíferas brotavam. E a cor das flores era mais linda. Tudo era estranho e novo. E ele continua, sempre enaltecendo esse lugar que mais parece um paraíso. E sim, gente. Paraíso. Parecia a descrição do paraíso que muitas pessoas acreditam que a gente vai quando morre. Ou seja, dá pra gente a ideia de que sim. O flautista levou as crianças pro paraíso, se é que vocês me entendem. Bom, essa é a versão do Teatro dos Contos de Fada, né? Que é inspirada na versão dos Irmãos Grimm. Porém, agora, vamos aos fatos históricos que descrevem o acontecido como real. E as possíveis explicações de o que foi que aconteceu de verdade. Primeiramente, é legal dizer que a própria cidade de Hamelin mantém viva até hoje todo o mistério. Isso porque, nas ruas, nós temos ratos entalhados no chão. Que você vai poder ver se você for até lá. Que são, obviamente, a representação do motivo do flautista ter vindo pra Hamelin. E na dita casa do flautista, porque tem uma casa que eles consideram... Na verdade, ela foi oficializada como a casa do flautista, muitos anos atrás. Tem uma inscrição presa à fachada de pedra, que diz o seguinte, olha que loucura. Em 26 de junho de 1284, no dia de São João e São Paulo, 130 crianças nascidas em Hamelin foram retiradas da cidade por um flautista vestido com roupa multicoloridas. Depois de passar pelo Calvário, perto de Copenberg, desapareceram pra sempre, fecha aspas. O grande lance é que a casa, né, essa casa do flautista, como eu disse, ela é antiga. Ela é de meado dos anos 1600. Bem no comecinho ali dos anos de 1600. Ou seja, mais ou menos quando a inscrição foi colocada. Como eu acho que, naquela época, o marketing não funcionava como hoje, né, Eu não sei se foi estratégia pra angariar turistas, ou se foi pra realmente marcar a história do que aconteceu, sabe? De qualquer forma, tá lá. No entanto, temos mais indícios de que a história é verdadeira, devido a uma anotação nos registros da cidade de Hamelin, datada de 1384, que diz o seguinte, abre aspas, Já se passaram 100 anos desde que nossas crianças partiram, fecha aspas. O bobado aqui, e o que vai acabar dando pano pras teorias de que talvez as crianças não tenham morrido, propriamente dito, é que o registro diz que, abre aspas, Nossas crianças partiram e não morreram ou foram levadas, sabe? Essa primeira teoria diz que as crianças de Hamelin, ali descritas, talvez não sejam crianças e sim jovens, que fizeram parte de uma onda de migração de alemães pra Europa Ocidental por conta da recessão econômica que tava rolando em Hamelin. E o que isso quer dizer, né? Lancei aqui recessão econômica, eu próprio tive que pesquisar, então vou trazer pra vocês aqui, tá? Bom, isso quer dizer que jovens bons são recrutados pra trabalhar em outras partes ali da Europa, já que Hamelin, como eu disse, poderia estar passando por dificuldades financeiras, recessão econômica, tava ruim das pernas, né? O que dá mais base pra essa teoria é que um historiador chamado Raymer fez uma pesquisa e meio que percebeu que as regiões ao redor de Berlim tem várias e várias famílias descendentes de gente de Hamelin, devido o sobrenome. Sobrenomes comuns em Hamelin naquela época aparecem em quantidade nessas cidades ao redor de Berlim, o que fortifica a ideia de que ali foi o local da migração. Mas o flautista existiu nesse contexto? Com certeza, já que ele fazia meio que o papel do recrutador. Ele usava roupas multicoloridas e tocava instrumentos musicais pra chamar a atenção da galera da região, entende? Daí talvez a frase, já se passaram 100 anos desde que nossas crianças partiram. E como eu disse, não morreram ou foram levadas. Entendeu? Agora uma teoria mais macabra, que eu sei que é essa que vocês estão afim de ouvir, né? A data do desaparecimento das crianças é de 26 de junho, a mesma data da celebração pagã do solstício de verão. Se você não sabe o que é pagã, fala agora. Depois que o cristianismo nasceu e o clero cresceu, todas as religiões que não seguiam os preceitos cristãos, digamos assim, eram vistas como pagãs ou que adoram outros deuses e divindades. E nessa época existiam muitas festas pagãs feitas pra deuses da colheita, da semeadura e etc. Pra eles serem meio que abençoados nessa época, principalmente no início do verão e no começo do inverno. De modo grosseiro é isso que significa, tá gente? Bom, nesse contexto, acredita-se que pela data bater com o início do solstício de verão, e alguns registros dizerem que as crianças seguiram o flautista até Köpen, que pode ser traduzido como montanha, pode ser que tenha havido algo um pouco mais macabro. E alguns de vocês já até imaginam o que é, né? Algumas regiões da Alemanha celebravam a chegada do verão acendendo fogueiras nas montanhas. Talvez o flautista fosse algum tipo de xamã conduzindo os jovens à montanha pra celebração. No entanto, pode ser que todos eles foram encontrados por grupos cristãos da época, que na ideia de consolidar a conversão à religião, atacou o grupo e talvez tenha promovido um massacre. Bom, como todos sabem, houveram épocas realmente muito obscuras e assustadoras na história da humanidade, né? Como a caça às bruxas, etc. Com base nisso, algumas teorias sugerem esse acontecimento. Mas tem uma versão mais soft da teoria, tá? Uma versão que pega mais leve. Nela, o grupo pode, na verdade, ter sido levado pra um mosteiro local e nunca mais voltado pra casa. Ainda é assustadora? É, eu acho muito assustador. Mas é menos assustador do que pensar que eles foram encontrados por um grupo e massacrados por esse grupo, né? Essas crianças todas. E aí rolam teorias mais simples também, tá? Acredita-se que os jovens podem ter sido levados pela peste negra, que foi uma grande epidemia que ocorreu na Europa. Porém, as datas não batem. Então essa teoria não tem muita força. Caso você vá comentar, ah, mas teve a peste negra, tal, nos comentários, não bate as datas, viu? É babado. Outra teoria, e essa é muito doida, tá, gente? Essa é muito doida, mas acreditem. Há registros de que foi, talvez, a dança de São Vito, que nada mais é do que uma histeria coletiva, tá? Um surto coletivo, que se alastrava por indivíduos chegando a se tornarem grupos, grandes grupos, de um em um, quando via tinha um monte de gente. Que sentiam um impulso incontrolável de girar e dançar por semanas, às vezes alucinando até a exaustão, levando à morte. E, de fato, no século XIII, existiu um surto documentado no sul de Hamelin, que descreve um grupo de jovens com a tal dança de São Vito. Os quais giraram descontroladamente por aproximadamente 20 quilômetros, indo parar num povoado vizinho. E algumas crianças faleceram de exaustão porque não conseguiam parar. Isso sugere a crônica. As que conseguiram ficaram com tremores crônicos, dos quais, obviamente, nunca se recuperaram. É muito doida essa última teoria, mas ela existe, gente, e é real. O fato é que o flautista de Hamelin é, pra nós, quase que um bicho papão, quando a gente entende, de fato, a história dele. Já que, diferente do Teatro dos Contos de Fada, na história original, o flautista tocou a música durante a madrugada. Depois que a galera não pagou ele, o prefeito e tal, os tentaram dar o golpe nele. Foi de madrugada que ele tocou a música, num tom que apenas as crianças eram capazes de ouvir. E, hipnotizadas, saíram de suas casas em silêncio, na calada da noite, e foram levadas. Quando o povoado acordou, as crianças já não existiam mais. Ou seja, meio que o bicho papão que vem buscar as crianças enquanto dormem. E o que fica é a lição de moral que a história traz pra gente, né? Sempre cumpra com os seus acordos, com o que é prometido. Como dizem, o combinado não sai caro. Mas e você? Você conhecia a história do flautista? Ficou meio impactado? Eu fiquei em choque, viu? Eu morria de medo dele quando eu era criança. Fala aí o que foi que você achou do babado todo. Tô recomendando vídeos maneiros aqui dos lados, ó. Clica, vem se divertir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.